Tá valendo gente Tá baixo ainda? Se puderem dar um retorno pra gente Que estranho isso velho Bem, vou deixar no máximo Está no máximo da placa de captura Cadê você Night Zero? Fez falta aqui rapaz Mas melhorou? Queria saber se melhorou Deixei no máximo aqui da placa de captura Estranhamente o volume está Baixo Vamos lá, caramba Kingão ali já conseguiu confirmar Ah, Night Zero, viés pra cá Tec, pô Você sabe jogar Ixi, que estranho Bem, eu vou atualizar aqui a placa de captura Viesse, viesse Dinheiro é... a gente dá um jeito Bom, bom confirma ali do Drago Ixi, dropou Kingão com esse King monstro King monstro Vamos lá Tec certinho Jogadores de Tekken conseguem escapar de grebe Eu não Nossa, lindo, confirme Deu um pisão Linda, ajoelhada Isso é tipo um comando de grebe, né? Na verdade, tudo que o King faz quase é basicamente comando de grebe Caramba, mandou o golpe X, foi pro dano Tentou dar o raio ali Kingão foi esperto Ficou no chão Conseguiu quicar Opa, óbvio Nossa 2x2 ali Round decisivo Nossa, já conseguiu confirmar o combo Dropou Fez o launcher agora Dropou também o Kingão É aquela, né? Contra mim ninguém dropa, né? Momento tenso da partida ali Conseguiu confirmar o grebezinho Nossa, tentou pegar no chão ali Slater levantou rápido Pressão no canto Tem que tomar cuidado Nossa Conseguiu quebrar Tem continuação Matou Nossa Boa, Kingão Só dá uma segurada aí, Kingão Só um minutinho Que que é isso, jovem? Galera, o áudio tá ruim ainda Tá muito ruim ainda Feedback, por favor Só um minutinho aqui Vou tentar atualizar a placa de captura Só um minuto, Rogério Quando eu vou passar vergonha de volta, hein, João? Aproveitando nossos momentos técnicos Contar uma história ontem Conta aí Eu estava fazendo Poderoso Uber E aí? E daí eu estava andando ali pelo Batel Procurando Alguém querendo voltar pro seu lar E aí? A procura de dinheiro Até que eu parei no sinal E eu vi uns gritos Alguns gritos Quando eu olhei pro lado, meus amigos Duas meninas caindo na porrada Mas muito? Mas muito? Nossa, o negócio parecia... Vale tudo, vale tudo Parecia MST quanto MTST, mano O negócio tava feio, né? E ninguém se separou, cara Esse que era mais engraçado E como bom carioca que eu tinha Eu tive que parar pra filmar também Você filmou? Filmei, botei pilha Falei, botei no Instagram, inclusive Quem quiser me seguir aí, ó Lecopolin Tá lá no meu stories lá Tá bem maneiro Que sujeira Inclusive mostrar pros nossos amigos aqui Só não vai dar pra mostrar na stream, obviamente Galera, como é que tá o áudio aí? Veja se melhorou Veja aí, por gentileza Como é que tá o áudio aí, rapaziada? Que estranho, velho Bem, eu atualizei a placa de captura Caramba, velho Não sei, vou ter que mexer nisso aí depois, jovens Pode ir, Rogerão Pode ir, tá valendo aí 1 a 0 1 a 0 Kingão, né? Da Lilia se controla Da hora Da Lilia, né? Da Karen Infelizmente Eu se eu fosse jogar a Street Acho que eu queria jogar um personagem que eu acho massa É o Urien Escolheu bem, escolheu bem O Urien é... É... Canalha Aquele vento dele, eu acho muito da hora O Urien é Tircanalha É Só não gosto dele porque a minha princesa apanha muito O cenário do Tekken 5 Tentou fazer o Urien Fez o Launcher Conseguiu confirmar Vai doer o King Que tem a mão pesada Foi pro Grab Se ficar no chão Toma outro Grab Tomou pisão Chute na canela duas vezes Deu Tek E Grab, né, cara? Esse aí Esse é o zanguife desse jogo, né, cara? Na verdade... O que é o Grab é você começar a se agachar, né? É, não pega? Se você agacha, o King pode dar uma gelada na cara e tem um Launcher, né? E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu Nossa... Se pegar, meu amigo, é um abraço Conseguiu fazer o Launcher Será que mata? Opa! Ah, dropou, velho! O Slater dropando Pode fechar a partida boa! Boa! Aqui a gente não joga Tekken Mas a gente tenta fazer um Bromation É bonito, cara Tekken é muito massa, velho Quando eu tô esperando o stream do Street Fighter Eu sempre assisto, Tekken Eu sempre assisto Eu fico no hype e joga Tekken, cara Caramba, ele fez o soco do Akuma ali, velho Conseguiu fazer o Tekken Ai, ai, ai Rogério foi esperto Não levantou rápido Olha o cara tá se adaptando, hein? Tá, olha a movimentação dele, ó O backdash dele aí tá em dia Tá ensinando Ele tá ensinando meu controle a dar esse dash coreano Hummm Matou, velho Não, não matou, não Não matou Conseguiu tá Tekken deitado, velho Nunca tinha visto isso, velho Caramba, velho Entendi Começou a chover Começou a chover Curitiba É Curitiba É Curitiba, pode ter certeza Seria no Parque Bacaxerice Exatamente Nossa, o Kingão ali Dropou, tomou um parry ali E acabou dropando O Slater não conseguiu confirmar Lembrando que é match point ali pro Kingão Caramba, o boneco ele faz combo e grava? Sim Linda, velho Kingão ali Avan